Mulher, ser dominada ou ter o domínio, significa ter o poder ou não. E a mulher, fêmea, tem em seu sangue a arte da sedução. Nesse jogo do amor é a fêmea quem tem o poder. Mas ela faz o macho acreditar que está no domínio. Bobo que sou, linda que és, minha mulher, que usa seu poder de sedução como uma arma poderosa para atrair o homem que deseja. Você, minha mulher, hipnotiza com seus encantos, provoca com seu doce olhar. Atordoa com os movimentos lacivos de seu corpo sinuoso, gostoso. Excita-me com seu cheiro, instiga-me com seus mistérios e depois me amansa com seu doce sorriso. Eu, assim, seduzido por você, fico à mercê dos meus próprios instintos. Perco o juízo, fico dominado pelo desejo, ajoelhado aos seus pés. Eu, que quero pra você, todo amor, quero te possuir. E pra isso, tento te dominar. Em vão, pois quem está no controle é você. Eu, achando que sou o dono da razão, que nada, sou o dono de nada. É você, minha musa, minha deusa, que comanda todos os meus gestos de amor e os meus carinhos. Eu os faço achando que estou te dominando, mas é você que fica no controle. Quero mostrar todo o poder de minha força sem precisar usá-la. Ah, é você, apenas você, minha mulher, fêmea, você, minha vida, quem manda. Eu, querendo te possuir, querendo ser seu dono. Ah, tento marcar meu território. Ah, mas não, não, é difícil, impossível. Mas você é minha. Mulher, sou seu macho viril, ousado, destemido. E quero te usar, sem medo. Invadir teus segredos, penetrar a carne quente e macia, minha mulher. Acolhedora, segura, dona de mim. Ah, você que quer acolher o falo carregado do poder desse seu macho. Que anseia ser preenchida com o jorro quente do sêmen da vida. Te inundar de poder, prazer e vida. Te proteger com minha força de homem. Me fundir com você nessa hora. Quem será que domina quem? Eu te pergunto. Comenta, vai. Sempre existe no mundo Um amor assim, que espera. Que anseia, que deseja. Seja no meio do deserto. Seja no meio De uma grande floresta. Ah, amor. Quando cruzamos Os nossos olhos se encontram Todo passado Vira nada O que importa é o presente Meu presente é você Só você existe neste momento O momento gostoso do amor Do prazer O prazer que vem no céu azul da paixão Da nossa paixão Salpicando nas nossas peles Gotas de suor Os odores Do nosso roçar de corpos quentes Misturando Nossas guelras Gozo de espuma Do mar Do amor Do líquido do oceano Do desejo Da dor gostosa Meus lábios Querem você No aquário da vida Teu corpo dourado Saciado Abraçado Enquanto Nossas pernas Entrelaçadas No cenário De luz De vida Nós dois A sós Nos lençóis Na sede De amar No desejo De viver O encanto Da fantasia Minha mulher Minha fada Musa Mulher amada Mulher desse poeta Que na folha rabisca O amor eterno O prazer dolorido Que te faço sentir em sua pele Enquanto penetro A poesia do meu ser Em teu doce íntimo Teu segredo de amor Minha amada Minha vida Te amo Te amo E te desejo Sou teu amor Teu homem Teu macho Ah Sou seu Seu sonho Meu sonho Minha vida Ouça-nos Sussurrar Da minha voz Junto ao seu ouvido Que soa Esta melodia Ah Gostosa Da minha voz Repercutindo Na tua pele Ouriçada Sedenta Desejosa E carente Do toque De minhas mãos Ávidas A percorrer Os seus contornos Amor Desejado Paixão Incontida Respirações Que revelam O desejo Crescente Ardente No encontro Das nossas Bocas Sedentas Tua boca Me devorando Tudo A união De almas Que já não Suportam A distância E suplicam Por momentos De prazer De gozo No calor Dos corpos Que incendeia E atormenta Me deixa De pernas Bondas Mais louco Como um cavalo Apaixonado Vem dançar Vem dançar Comigo A música Que só Nós dois Amantes Conhecemos Transformados Essa fúria Do prazer No sentimento Gostoso Do puro Êxtase Nossos corpos Que transbordam Sentimentos Cada vez Mais desejosos De tornar-se Apenas Um Só Único Em perfeita Sintonia De sentimentos E pensamentos Dispensando As palavras Nas curvas Dos dois O encaixe Perfeito Seu sussurro Gemido Gostoso Bramido Teu corpo Minha escultura Obra-prima Minhas mãos Invadindo Você Te sentindo O prazer Rompendo barreiras Derrubando mitos Voltando ao significado Da magia E do encanto Do amor No auge Pleno Dos sentidos Um torbilhão De desejo Ferozmente Inuvado Ah Seus poros Tua pele Te mordo Teu sussurro Profundas Deliciosas Maçã do amor Ah Essa tempestade De sentimentos Quero provar Te Dever Te Invadir Teu corpo Te amar Com os meus Dedos Beijar Te com os meus Lábios Te conduzir Pensando Em sua boca Na ardência Na ardência Profunda Do movimento Que fende Que fende Fundidas Já no tempo Calando o grito Dos pulmões E todo teu corpo E esse movimento De vai e vem Gostoso Gostoso Na febre do amor Dos meus toques Na palma de minha mão O desejo O encanto Saciando a fome Desse amor Te quero Te quero Um Que fende Do irgendwann Ten Um Do 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 Legenda Adriana Zanotto